O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o que ele fez? Ele decidiu ontem que o quê? Que os divórcios, os inventários, eles que antes poderiam entrar judicial, deixa eu até explicar antes, né? Como que era a regra? Então, tem o divórcio e o inventário que pode entrar judicialmente e pode entrar extrajudicialmente. Essa regra já existia, mas só para pessoas maiores e capazes. Então, quando existia um divórcio que envolvia filhos menores, tinha partilha com filhos menores ou inventário, também não era possível entrar extrajudicialmente. Você era obrigado a procurar a justiça. O trâmite é um pouco mais demorado, né? E aí, pode ser consensual. O que é consensual? É quando o pessoal, de comum acordo, vai lá, se divorcia ou, de comum acordo, entra com o inventário. Aí você pode até perguntar, mas Adriana, se alguém falece, pode, há discussão em relação à partilha? Existe, gente, existe muita discussão. Então, uma pessoa que entende que tem uma parte maior do bem, acontece muito quando é caso de união estável, que tem uma ex-esposa e daí tem discussão se o bem foi adquirido antes ou depois, enfim, uma série de discussões. Nesses casos, é a justiça. Então, quando o divórcio ou o inventário, existe discussão sobre algum fato, isso vai prejudiciar.